Nós estamos aqui no Senado, nessa segunda-feira, vim ontem à noite pra cá, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa nação, onde o Senado vai precisar agir. Então nós vamos ter uma sessão não deliberativa mais tarde, onde podemos fazer discurso 14 horas, e amanhã no plenário, acredito que chegou a hora da verdade do Senado Federal. O Senado não pode mais se omitir diante de um clamor que tomou conta do Brasil. Essa censura, perseguição do ministro Alexandre de Moraes com o X, furou a bolha. Então, eu sou um parlamentar que vou nas ruas, nas praças, nos mercados, e pessoas que nem gostam de política estão revoltadas no Brasil. E só o Senado pode fazer alguma coisa. Então nós vamos, por tudo ou nada aqui, e acredito que a população brasileira deve, no dia 7 de setembro, ir às ruas do Brasil, não apenas em São Paulo. São Paulo vai ser a maior, com certeza, mas lá em Fortaleza vai ter, em outras capitais, como Goiânia, Recife, vai ter. E a gente precisa ir pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Já tem mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas o pedido de impeachment. É robusto, porque foram muitas arbitrariedades catalogadas nesse último ano. E com essas últimas, então, eu acredito que não tem outro caminho para o Senado. Ou ele se desmoraliza de vez, ou ele vai, no seu bicentenário, fazer o que tem que ser feito, abrir, pela primeira vez na sua história, em 200 anos, um pedido, uma análise de pedido de impeachment de ministro do Supremo. Nós estamos num momento eleitoral, num momento que essas redes, que têm predominância da direita, esse filme a gente já viu em 2022, com censura de um lado, e nós estamos vendo os ministros se autoprotegerem. Porque não é um só, vamos combinar. Ali são vários que não toleram crítica de quem quer que seja. Eles se acham acima da lei, se acham acima de todo mundo, porque esse Senado é covarde. Mas esse Senado vai se levantar. Eu tenho muita fé, muita esperança, e vou fazer o meu papel, a população brasileira, principalmente do Estado do Ceará, pode ter certeza, que eu não vim para cá fazer figuração. Não vim para cá participar de teatro nenhum. Então eu vim para cá para cumprir meu dever, e está claro como o sol que esse pedido de impeachment precisa acontecer, e ele vai acontecer, em nome de Jesus. E aí E aí